O jogador do Internacional analisando esse jogo 0x0, Pedrinho, mas você foi eleito o melhor em campo, ele teve banqueta, está recebendo aqui o prêmio, o voucher do restaurante Normas, né? 100 reais, analisando pra gente esse resultado, o Inter vinha de duas vitórias consecutivas, esse empate agora diante do forte time do Morro Velho, né? Como é que você analisa pra gente? Sim, primeiro gostaria de agradecer aí, é complicado, né? A gente vindo numa sequência boa, viemos hoje aqui com a proposta, claro que respeitando a equipe do adversário, mas de sair daqui com os três pontos, a gente sabe da qualidade da nossa equipe, mas com tudo que foi a partida, olhando o nível de tabela também, acho que um ponto aqui foi, saiu de bom tamanho, duas equipes muito boas aí, e pra sequência desse campeonato esse um ponto vai ser importante, sim. É, empatar com o Morro Velho, né? No campo do Vila também é um grande resultado, mas o Inter segue nessa sequência boa de invencibilidade, né? Mostrando que realmente está brigando aí pela conquista também do campeonato. Sim, verdade, verdade. Começou meio desacreditado, né? Viemos na estreia um resultado ruim, mas o pessoal do Inter lá, a diretoria, todo mundo, desde o pessoal que fica lá olhando o campo, todo mundo tá numa aposta muito grande, e acho que o grupo abraçou, né? O grupo se abraçou, e agora dentro de campo, pra gente continuar demonstrando essa vontade, né? De seguir firme aí, buscar os resultados positivos pra alcançar aí voos mais altos aí no campeonato. Obrigado.